CAPÍTULO 3º DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR SEÇÃO 1ª DA COMPETÊNCIA, DOS ÓRGÃOS E DA CARREIRA Artigo 116. Compete ao Ministério Público Militar o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça Militar. I. Promover, privativamente, a ação penal pública. II. Promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato. III. Manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando a entender existente interesse público que justifique a intervenção. Artigo 117. Incumbe ao Ministério Público Militar. I. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas. II. Exercer o controle externo da atividade da Polícia Judiciária Militar. Artigo 118. São órgãos do Ministério Público Militar. Inciso I. O Procurador-Geral da Justiça Militar. Inciso II. O Colégio de Procuradores da Justiça Militar. Inciso III. O Conselho Superior do Ministério Público Militar. Inciso IV. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. Inciso V. A Corregedoria do Ministério Público Militar. Inciso VI. Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar. Inciso VII. Os Procuradores da Justiça Militar. Inciso VIII. Os Promotores da Justiça Militar. Artigo 119. A carreira do Ministério Público Militar é constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Procurador da Justiça Militar e Promotor da Justiça Militar. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Promotor da Justiça Militar e o do último nível é o de Subprocurador-Geral da Justiça Militar.